O luto de amigos e familiares do garoto de apenas 13 anos não estava só estampado no peito e nos cartazes. Nos olhares tristes e cobertos por lágrimas, a despedida dolorosa. No cemitério de São Lourenço da Mata, onde o jovem foi velado e sepultado, uma multidão se reuniu para o gesto mais triste, o adeus. Muitos dos presentes eram colegas da escola, onde Denilson Antônio Teixeira da Silva estudava. Na chegada do corpo ao cemitério, palmas e o eco de um desejo em comum. Justiça! 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 Ao lado do caixão, a mãe parecia não acreditar no que estava acontecendo, mas em alguns momentos a lucidez batia na porta e ela precisava ser amparada. Para toda a família, uma dor sem comparações. Eu creio que está todo mundo sem palavras para dizer a vocês, porque a dor é muito grande, meu querido. Um menino com um futuro grande pela frente, né? Pela frente. O sonho dele era ser o quê? Goleiro de futebol, né? Confiar nesse senhor e ele fazer uma coisa tão triste com ele. Agora a melhor lembrança foi quando estava jogando, mais ou menos no ano de 2013, que a gente ganhou medalha de bronze na interclasse, só contra a sala. E foi se aproveitando do sonho do garoto que o professor da escolinha de futebol que Denilson frequentou no ano passado conseguiu atrair o jovem para o local onde ele foi morto. Na tarde da última quarta-feira, o adolescente saiu de casa dizendo que iria se encontrar com o treinador. O professor havia prometido dar a ele uniformes esportivos. Essas imagens do circuito de um estabelecimento comercial mostram vítima e suspeito, poucos momentos antes do crime. Após a mãe receber uma ligação com o pedido de socorro do filho, tiveram início às buscas. A principal suspeita era exatamente contra o treinador José Luciano Silva do Nascimento, de 39 anos, que foram reforçadas, após ele deixar vestígios de sangue ao assinar um relatório do Conselho Tutelar. Perguntei para ele se ele tenha se encontrado com o menor e tenha prometido material esportivo menor para a chuteira. Ele relatou que não, que não tinha marcado nada com o menor. Eu só vi o menor ano passado, esse ano não tinha visto. Totalmente calmo, tranquilo, não mostrou nervosismo nenhum. Eu mandei ele assinar a exposição de fato, o relatório que eu fiz. Ao ele assinar, eu fechei a pasta e fui embora. Senti, eu vi umas manchas como se fosse sangue. Eu suspeitei que era sangue, mas não tinha certeza. Aí peguei esse papel, levei à delegacia, entreguei à delegada, onde a delegada mandou para o ML, para fazer o espelito, né, para saber se era sangue ou não. Aí daí começou a investigação. José Luciano foi preso em flagrante e, apesar de negar o crime, indicou à polícia o local onde estava o corpo do adolescente, próximo a um riacho, no Engenho Cangacá, também em São Lourenço da Mata. Durante a ligação com o pedido de socorro, a mãe do garoto alega ter ouvido vozes de três adultos. Por conta disso, a polícia investiga agora se existem outros envolvidos no crime. Ele diz, né, inicialmente que não foi ele, coloca uma segunda pessoa, mas que em nenhum momento pôde-se confirmar a presença de uma segunda pessoa e o que eu creio que seja uma história de cobertura. Ele também relata que chegaram juntos aqui? Fala que chegou junto com o menino a este local. Vamos autuá-lo pelo homicídio e pela ocultação do cadáver. Fala que chegou junto com o menino a este local.